Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa, tá só conhecendo vem que vem E timado to na pista, comigo mesmo de banco na coruja, vem que vem Coruja Um desespero da concorrência A novinha senta a panta, olha a jogada que ela tem Todo mundo serve disso, que quem é? E timado to na pista, comigo mesmo de banco na coruja, vem que vem Coruja A novinha senta a panta, olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso, que quem é? A pegada pela dente Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa Já que tu ama a sua amiga, então faz um carinho, né? Pega, 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 peça A partir de agora Só E Tão Boa Xereca, Bibi A partir de agora começa e amanhã aperto ao peito do martín alegra pra caralho falar conversando na Pica de Plaga pickup na pica de Plaga Fofada, tacana, desculacha, faça, fala o louco Pode, 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 pode pra caramba Pode, 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 pode Pode pra caramba Diferenciados, tô aqui em casa Coroja Mureza, mureza, loutropa da máfia O patinho já tem pra máfia Que vem até na máfia O devagarito vai embaixo Eu vou descer, eu vou descer Que isso? O devagarito vai embaixo Eu vou descer Vem sensualizando Chama a sua amiga pra jogar pro DJ Man Eu vou descer Vem sensualizando Coroja Coroja Gere-se de Niterói, nórvia, tamo junto Olha o que que ela faz Olha o que que ela faz Aquece, 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 olha o que ela faz Vou descer Devagarinho tu vai embaixo Pois devagar e tu vai em baixo, tchá tchá, embaixo tchá tchá, embaixo devagar e tu vai em cima, descensualizando a mim, cara. Boa xixi, não vai mais te chamar, se é mais esse, cê sabe, boa xixi, fica no pau. Eu badou de pra lá, quem mulher na branco tamo junto, Tomo nessa! Vai até você mulher do rabeto, e solta um moneza! Que pavatão. Olha só! Que isso, amiga? Olha a ponta na pica, ela trava a buceta Ela trava a buceta, ela trava a buceta Que isso? Ela passa uma perna por cima de mim Ela passa uma perna por cima de mim Que isso? Ela quica, ela quica, ela quica, ela quica Ela quica na piroa Se solta, amiga Ponto na pica, ponto na pica, ponto na pica Ela joga o cabelo, ela peça, pelo chica Trava a buceta na ponta na pica Ponto na pica, ponto na pica Ela joga o cabelo, ela peça, pelo chica Trava a buceta na ponta na pica Ponto na pica, ponto na pica Ela joga o cabelo, ela peça, pelo chica Pedrando toda sensual Será? A queda do diabo Está na paz na França Bebendo numa praia em Rui Quero saber o que você esconde Debaixo dessa mata Quero te ver pirata E te escutar Os tuas dos afuada Deixa você molhada Só não ficar sem drago Olha só! Ele sempre te acordei Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Com essa presença na goma, antes de eu viajar E eu não sei quando eu volto, nem se eu quero te trombar Pega esse celular e brinca, na minha cama ela faz coisas lindas Vem com mais duas amigas, ainda é malhaçada Mas se você quiser são bem-vindas, ela sempre faz minhas preferidas Uma com muita embebida, sei o que você precisa Coruja, coruja Calma, senta devagar Tu relaxa e começa a quicar Tu senta quando eu pedir, mas tu goza quando eu mandar Eu pedi, eu pedi, eu pedi, eu mando Bota, 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 bota Enxereca Bota, 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 bota Enxereca Bota, 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 bota Bota, bota Eu vou fazer devagar Enxereca Eu vou fazer devagar Eu vou fazer devagar Bota, 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 bota Fica de quatro olhando pra trás 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 É bola e senta no pau É bola e senta no pau Senta no pau É bola e senta no pau Fica de quatro olhando pra trás Fica de quatro olhando pra trás É bola e senta no pau É bola e senta no pau Ela fica molhadinha Jogando a porra xerequinha Rebolou e jogou de 4 Jogando pra tropa do surtado Ela fica molhadinha Jogando a porra xerequinha Rebolou e jogou de 4 Jogando pra tropa do surtado Acabou esse bagulho de casa Só por uís Acabou esse bagulho de casa Só por uís Pra fuder com Vai ter que fazer um peixe Pra fuder com Vai ter que fazer um peixe Pra fuder com Vai ter que fazer um peixe Pra fuder com Vai ter que fazer um peixe Gabação de XT zona De morrer das ondas Mercenário de a dinheiro Vai sentando no peru Vai novinho da safaguinho Vai sentando no peru Agacha agacha no peru Agacha agacha no peru Vem sensualizando, vem fazendo uma cequinha Tu vai dar pro DJ Branco e também para o dentinho Vem que vem Aqui na coruza Eu já sei que você quer um escadão Tá com vergonha de dizer Tama ele pra fuder Ei, DJ Blanco Tama ele pra fuder DJ Dentim que tá tocou Vou rebolar na tua frente Ela desce rebolar Fazendo, fazendo cara de puta Em cima do meu cacete Farmacete, 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 farmacete Põe sem uma sede de deixar tua pica Agora eu vou da foda, 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 foda Tá pelada Agora eu vou da foda, 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 foda Tá pelada Eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer Dá o chão, bebê Eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer Tá pela posição da puta Olha, chico Fico de quatro, que a hora é essa Vou no chão, vou de quatro, vou de rique É pra te acurruir nessa amiga É pra te explicar o começo Seu porradeiro vem que vem Vem, fica Vem, piranhão Hoje tu fode com a tropa Hoje o bonde te detona Essa é braba, o blanco lançou pra tu Esse é o momento, então se acaba no pi Desce, desce Desce jogando Batei o chão Desce, desce Ocetão no chão Eu sou uma não sexuizada Ela pinta, ela pinta Ela pinta uma perna por cima de mim Ela pinta uma perna por cima de mim Que canapê Joga a buceta Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa Olha o que que ela faz Olha o que que ela faz Ela joga a buceta pra frente Ela joga a buceta pra trás Ela joga a buceta pra frente Ela joga a buceta pra trás Mas que isso, amiga, assim É só jogar tudo Joga a buceta pra trás Tem, né Toma P Mana som Fico de pata, vou sentando e rebolando Elas tão jogando o rabo Que isso amiga? Olha só, olha só Elas tão doidonas, elas tão malucas Olha a habilidade que ela faz com essa bunda É nesse movimento que ela prendeu macetinha Com o dedo na boca e botar a mão no grelha Que isso amiga? Se solta vem que vem Joga tudo Estão jogando o rabo 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 Vamos nessa, vamos nessa Essa aqui ficou brava Vamos ficar, tamo junto Aqui na curuja Tu tá convocada Chama tos amigas Pra sentar na vara Sem perder a postura Vem galopando Vem tua prostituta Vai olhar pro branco Que isso amiga Vem da cavalgada bruta 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 Vou na cavalgada Toda tatuada Me deixou pra dar uma olhada dando tampa no meu papo Vou na cama, toda tatuada Me deixou pra dar uma olhada dando tampa no meu papo De quatro não, de quatro não, de quatro não De quatro não, de quatro não, de quatro não Vamos nessa, vamos nessa Esse é o seu momento, posição de ataque, vem que vem, joga tudo De quatro não, de quatro não, de quatro não Aqui no baile da curuza Eeeh, garibando a piroca do papaga Maguita demais Garibando a piroca do papaga Garibando, 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 garibando a piroca do papaga Tenta, toca, foge, vai Tenta, toca, foge, vai Tenta, toca, foge, vai Vamos nessa, vamos nessa Põe a bandido pra caralho E as piranha não resiste Bem, maré, fuzil, vou te levar pra minha suíte Car fofo de trafica, onde ela sempre fica Piranha aventureira que só quer maconha e pica Gosta que pega bolado, preferência que seja de quatro Gosta que pega bolado, preferência que seja de quatro Eu passei de glock Eu passei de glock Olha só, ele da alemã, tamo junto Eu passei de glock Ela sorriu Foi na coruja A filha da puta viu O papai de pistola e fuzil O surtado de pistola e fuzil Eu passei de glock Ela sorriu Eu passei de glock Ela sorriu Coruja Foi na coruja A filha da puta viu Coruja O papai de pistola e fuzil O surtado de pistola e fuzil Viva, viva, gato, vai empinando Eu sei que tu gosta Vai sarrando essa buceta Do pente do melhota Bala, bala no papai Esprega, esprega essas Bala, bala no surtado E passa chota Do melhota Estrega, estrega essa chota Coruja Estrega, estrega essa chota Estrega, estrega essa chota Estrega, estrega essa chota Estrega essa chota Foi morena se envolve O lourinha se envolve Vai lá no papai e passa chota no revolve Vai lá no surtado e passa chota no revolve Que isso? Estrega essa chota Do pente do melhota Devagar tu vai empinando Eu sei que tu gosta Vai sarrando essa buceta Do pente do melhota Estrega essas chota Do pente do melhota Estrega, estrega essas chota Do pente do melhota Estrega essas chota Do pente do melhota Estrega, estrega essas chota Do pente do melhota O surdo tá passando O surdo tá passando O papai que tá passando O a xinxê vai te chamar O brabo do youtube Apontando os armamentos Na cruz da cruz da alemão O gorila tá passando O RG que tá passando Tipo Ju na mão, o buruba tá passando Tipo Ju na mão, sapatinho tá passando Tipo Ju na mão, apontando os armamentos Tipo Ju na mão, essa é a tropa da coruja Os cara tão pesadão Se tenta botar a cara, toma sorte e rajadão Tipo Ju na mão, ela gosta do revisto, dos amigos proibidos Tipo Ju na mão, apontando os armamentos Tipo Ju na mão, apontando os armamentos Esse é o Braga da coruja comédia Comédia, 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 comédia Você está no entupidão da coruja Wow, 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 wow